Sejam bem-vindos a mais um Pode Incluir, é o podcast sobre a inclusão do NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da Uniswam. E hoje nós estamos recebendo a Isabel Albertino. Bem-vinda, Isabel. Muito obrigada. Conta para a gente, quem é você? Meu nome é Isabel, né? Como foi falado, tenho 20 anos e sou estudante de psicologia aqui na Uniswam e também sou colaboradora. Trabalho hoje em dia no setor de teleatendimento na área de captação aqui da Uniswam. Legal, legal, Isabel. O tema do nosso podcast hoje é deficiência física. Mas esse mês, todo mês a gente trata de um assunto específico. E o tema do nosso mês é deficiência física. E vamos conversar com a Isabel sobre esse assunto, porque a Isabel é uma pessoa com deficiência física. Né, Isabel? E aí eu queria que a Isabel me contasse um pouco sobre a sua vida e a sua deficiência. Como é ser uma pessoa com deficiência? Como é que essa deficiência chegou na sua vida? Conta para a gente. É, assim, né? Eu acho que lidar com isso hoje em dia é uma questão super tranquila para mim. É, óbvio que tem os desafios no dia a dia, principalmente porque eu venho para a faculdade sozinha. Já que eu venho, eu moro próximo da faculdade. Então eu venho sozinha, aí as ruas, no modo geral, têm uma certa dificuldade. Mas hoje em dia, assim, lidar com a questão da deficiência em si, para mim, é tranquilo. Onde você mora? Quando eu estou estudando, eu moro aqui em Bom Sucesso mesmo. Na rua aqui para o Enfente. Só que é o lugar onde eu realmente moro, assim, né? Onde eu moro com os meus pais, é lá em Magé. Moro na Baixada Fluminense, com os meus pais. Mas aí, para poder facilitar as coisas para mim, para que não fosse um trajeto tão cansativo, ter que vir de Magé para cá praticamente todos os dias, somente agora que eu estou estagiando, a gente preferiu entrar em contato com uma amiga da nossa família e tal, que mora próximo daqui, bem próximo, e para poder eu ficar junto com ela aqui. Como eu falei, para mim, essa questão hoje em dia é super tranquilo. Eu me tornei deficiente, eu não nasci assim. Eu me tornei deficiente com dois anos de idade. Nós, quando eu digo meus pais, nós tínhamos ido para Suruí, também lá na Baixada, para procurar um sítio para a nossa igreja, que a gente gosta de fazer uma confraternização no final do ano com o pessoal da igreja. E no meio desse trajeto, a gente acabou vendo um carro da outra pista, da pista do lado, e bateu na nossa traseira. E isso, a Kombi girou, a gente não capotou, a Kombi só girou. E a pressão do movimento, do giro, com a minha mãe me segurando, porque eu estava no colo da minha mãe, estava com o cinto, mas estava no colo dela. Essa pressão dela me segurando fez com que a minha medula rompesse. Hoje em dia, eu só tenho uma partezinha do ligamento da minha medula, por isso que eu tenho um certo movimento ainda das pernas, mas não o suficiente para me manter em pé. Aí, a partir dali, eu tenho feito fisioterapia, acompanhamento com os médicos. Justamente, o foco também me ajudou muito a evoluir, nesse sentido. E aí, você sempre viveu a sua vida com essa idade. Imagino que você se lembra já de você como uma pessoa com deficiência. Isso, eu não tenho lembranças de antes. É só, tipo, das memórias que eu tenho, é tudo já convivendo com a deficiência. E como é que era na escola? Ah, na escola... Você sempre usou cadeira de rodas? Não, eu utilizava antes aqueles andadores. Tipo, que é geralmente o velhinho que usa, né? Mas eu usava esses andadores, porque as escolas eram menores e tal, então era mais tranquilo para mim. E, como eu falei, eu tinha um certo movimento, tenho um certo movimento das pernas, então eu conseguia me locomover com eles. E, com relação à escola, sempre foi tranquilo, de certo modo. Eu sempre fico brincando com as minhas pais, dizendo que, assim, ah, todo lugar que eu cheguei, meio que mudei, assim, tipo, o pensamento com relação à acessibilidade. Porque, quando eu cheguei na primeira escola que eu estudei, eles nunca tinham recebido um aluno com deficiência. Eu fui a primeira, então a escola teve que repensar essa questão de acessibilidade. E, quando eu, as outras escolas que eu passei até o ensino médio, todas elas, a mesma coisa, nunca tinha recebido alguém que era deficiente físico. Então, quando eu cheguei, a escola teve que se adaptar, né? Para que pudesse lidar com uma aluna com deficiência. E todas elas se adaptaram? Sim, sim, todas se adaptaram. Óbvio que, assim, conforme o tempo ia passando, de vez em quando eu encontrava um problema ou outro, mas que logo era sempre resolvido. Porque aí, tipo, como eles nunca tinham recebido, eles não sabiam identificar quais eram os pontos que necessitavam de acessibilidade. Então, quando eu cheguei, que eu comecei a necessitar de utilizar, aí foi quando eles começaram a ver onde era preciso que tivesse um lugar para que eu pudesse participar de tudo, como se fosse qualquer outro aluno. Mas eles, todos eles, todas as escolas para as quais você foi, todas te receberam e tentaram atender as suas necessidades? Sim, sempre, sempre. Eles foram todos muito receptivos, tanto diretores quanto professores, os alunos, até porque, geralmente, eu ficava nas salas embaixo. E, geralmente, os alunos da minha idade já ficavam nas salas lá em cima. Mas todos super entenderam a situação e estudaram comigo durante todos os anos sem reclamar, nunca comentaram nada do tipo. Que bom. Isabel, por que você escolheu a Unisuan? Eu, antes de vir, como eu tinha comentado, eu pesquisei bastante a questão do método de ensino. A Unisuan foi o que me chamou muita atenção. Por ser nesse sistema modular, eu achei ele interessante, achei ele um modo melhor de se trabalhar, porque no modular a gente não trabalha só aquela questão da teoria. A gente tem a prática também. A proposta do modular é a gente trazer a teoria para a prática. E eu já tinha alguns amigos que estudavam aqui na Unisuan. E, antes de vir, eu fui pesquisar. Eu queria saber como é que funcionava, como é que era. E eles falaram assim, Bel, funciona desse jeito, desse jeito. Me explicaram como funcionavam as aulas. Tinha colegas no mesmo curso. As aulas funcionam desse jeito. Tem as aulas de projeto, de integração. Me explicaram assim, eu cheguei aqui já tão perdida quanto alguns alunos chegam. Cheguei já sabendo bastante. Também uma das questões que, na época, me chamou bastante a atenção. Mas, assim, não foi o principal coisa que definiu. Foi a questão do preço fixo. Na época, também foi uma coisa que me chamou a atenção. Por não ter essa surpresa, assim, a cada semestre, de quanto que iria ficar. Com a questão da mensalidade. Mas, eu acho que, assim, o que realmente me chamou mais a atenção foi o sistema, o modo de ensino da Unisuan. Que bacana! Entendeu? Que bacana! E a sua vida adulta? A vida adulta. Aqui na faculdade, aí você resolveu fazer psicologia, né? Decidiu fazer psicologia, tá aqui hoje. Qual módulo que você tá? Eu tô no quinto. Tá no quinto módulo. Tá vivendo a sua vida? Vem pra cá sozinha? É uma pessoa com deficiência, independente? Me conta, como é que é isso? A decisão de vir estudar pra cá foi um pouco... Corajosa. É, porque, como eu falei, eu moro um pouco distante. Eu sei onde fica a Magé. É um caminhozinho pra chegar lá. E quando eu vim pra cá, de início a gente tentou procurar alguma coisa mais próxima, lá de casa, lá na minha cidade. Só que os lugares que tinham eram muito... Nada era tão bom quanto a Uniswan. Isso, a gente não sentiu tanta confiança pra poder me mandar, assim. E aí a gente foi encontrando a Uniswan e a unidade mais próxima era aqui, Bom Sucesso. E aí foi... Você já sabia do apoio que tinha na Uniswan quando você veio pra cá, não? Ainda não sabia do NAP. Eu conheci através da rua. Depois que chegou aqui. Foi, mas foi antes das aulas começarem. Teve uma... Teve, tipo, um encontro no MIT. Aí ela foi e comentou sobre o NAP e a... Foi antes do início das aulas. Foi, antes do início das aulas. É. Aí ela foi e comentou sobre o NAP e pediu pra que a gente entrasse em contato. Eu acho que foi isso que ela pediu me entrar em contato. É. Aí eu entrei em contato com ela e tal, porque eu queria entender um pouquinho mais como funcionava a questão de acessibilidade. Porque em questão de ensino, eu já conhecia. Alguns colegas meus que já estudavam, alguns amigos meus que já estudavam aqui. Mas aí em questão de acessibilidade eu não sabia como era. Aí a Rô foi muito atenciosa, me explicou tudo, como é que funcionava, entendeu? Como é que... Qual era o que a Uniswan tinha, né? Pra poder tornar sempre tudo mais acessível possível. Legal. Qual o setor que você trabalha mesmo? Eu sou auxiliar de captação. Captação. É bom você saber disso. Você está trabalhando captação? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente faz um encontro antes das aulas. O núcleo faz sempre esse encontro. Então, o aluno se matriculou. A cada 15 dias, o NAP faz esse encontro com todos os alunos matriculados. Justamente pra eles conhecerem tudo que a Uniswan oferece. Quando você foi essa aluna que se matriculou, mas as aulas ainda não tinham começado, a Rosângela te convidou pra esse encontro e você conheceu o NAP por conta desse encontro antes das aulas. Como você trabalha na captação, essa informação é preciosíssima. Porque você pode contar isso. Olha, aqui a gente tem um encontro antes das aulas começarem. Quando as aulas começam, você já vem com todas as informações que você precisa. Você pode dizer isso pro candidato. Isso aí é um modo de conquistar. É até porque um que os alunos às vezes reclamam muito das outras universidades é a falta de contato que eles têm. Tipo, ah, eu vou entrar na faculdade, mas eu não sei nem como é que é, como é que funciona, o que eles têm pra poder me atender, como é que eles vão me atender lá dentro, entendeu? Tipo, chega muitas cegas. Aí, tipo, um diferencial aqui, né? Aqui é total, né? Isso. A gente faz tudo pra receber mesmo aluno, né? Isso aí. É verdade. E você lá no seu setor pode ajudar também. Isso aí. Ah, muito bem, Zabel. Legal. Agora, me conta, esse setor te ajudou a ter um núcleo de apoio psicopedagógico pra te orientar no dia a dia, tanto no trabalho quanto nas aulas, na sua rotina enquanto aluna? Tá contribuindo pra sua formação? Tá te ajudando? O NAP? O NAP é sempre que eu tenho alguma questão. Primeiro, de início foi logo, como eu falei, né? A gente conversou, eu entendi melhor como é que funcionava, eu vim bem mais tranquila pra começo das minhas aulas. E no decorrer da formação, sempre ali me oferecendo suporte, sempre, tipo, quando chega em período de prova, perguntando se eu quero fazer a prova no NAP, pra... Que lá realmente, esse último semestre eu decidi fazer, nos outros eu quis fazer em sala de aula. Porque eu já tinha o costume, já que nas minhas escolas era uma coisa que não ofereciam pra mim. Porque eu, em questão de prova, nunca foi problema pra mim estar dentro da sala de aula. Mas, no semestre passado, ofereceram novamente, eu fui e decidi aceitar, me senti mais tranquila pra poder fazer a prova do que em sala de aula. Eu acho que foi menos... tive menos nervoso pra poder fazer. E durante o decorrer da formação também. Sempre, toda... acho que pelo menos uma vez, duas vezes no mês, pelo menos, elas estão sempre ali, ó, Bel, tudo bem? Tá tudo certinho? Precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa que tá acontecendo? Precisa de alguma coisa? Aí eu, geralmente, tá sempre tranquila, mas quando não tá, eu passo pra Rayane, eu passo pra Ru. E ela é sempre muito solícita ali em me ajudar, em querer me ajudar a resolver a questão que tiver ali me atrapalhando, alguma coisa assim que pudesse estar me incomodando. Igual teve semestre passado com relação às salas de aula, né? Que as salas estavam muito lá em cima no início do período. E aí a Rayane foi conversando, tá tudo bem pra você com essa questão da sala de aula e tal? Aí eu fui e comentei, Rayane, eu acho que tá um pouquinho longe assim, um pouquinho distante, já que tá muito lá em cima. Aí no mesmo momento ela foi lá, deu solicitação pra gente poder descer. E a gente ficou, tipo, segundo, no máximo, terceiro andar ali, que era onde eu já estava acostumada a estudar. Então, tipo, sempre assim, muito... No mais abaixo possível, né? Isso. E elas também, assim, muito solícitas, né? Como eu falei. Sempre disposta ali, tá me ajudando. Ótimo, que bom. Agora eu fiquei sabendo, alguém me disse, que você estrelou um comercial. Como é que é isso? Eu, no ano passado, em outubro, a gente gravou um comercial com o Gabriel Pensador. Nossa, gente! Gabriel Pensador, hein? Que isso? E eu tive o prazer, né, assim, de ser chamada pra poder participar do comercial. Foi uma experiência, assim, até hoje. Então, eu não acredito, tipo, caraca, eu participo em real no comercial, não nos louca. Foi uma experiência, assim, muito maneira, muito maneira. Vê, assim, todo aquele... Pô, parece que eu estava na gravação de um filme. Mas a gente estava. Era, tipo, era um negócio tão grande, assim, tão bonito. Tinha um negócio pra gente se arrumar, tipo, um camarim. A gente era maquiado. Aí a gente gravava as cenas 300 vezes. Mas era tão maneiro que eu nem me importava de ter que gravar várias vezes, assim, a cena. E, depois, quando vi o comercial pronto, vi todo aquele processo que a gente fez durante o dia da gravação concluído. Nossa, foi, tipo, muito maneiro. Ai, que bacana! Foi muito maneiro. Legal. Isabel, no início da nossa conversa, você me disse que, nas escolas que você estudou, quando você chegava, os ambientes eram transformados com a sua presença, porque as escolas tentavam se adaptar e se adaptaram, né, pra te receber e te receberam bem. Mas eu penso que isso deve ter partido muito da sua atitude, da sua fala, né? Você chegar e dizer, gente, olha, eu preciso dessa adaptação ou dessa adequação. E aí, por conta disso, as pessoas disponibilizaram o que era preciso. É isso? De início, como eu era mais nova, quem sempre lutou muito por isso foram os meus pais. Porque eu entendia, mas ainda não compreendi o quanto o mundo ainda não estava preparado pra incluir uma pessoa com deficiência. Então, de início, quem lutou muito pra que eu tivesse acesso a isso foram os meus pais. Então, tipo, quando eu chegava, eles já perguntavam, ó, tem isso pra poder... Tem um local com rampa, ela consegue acessar isso, ela consegue fazer aquilo, que não sei o quê. Sempre querendo saber o que tinha e o que não tinha. E se era possível, eles acrescentarem isso na instituição pra que eu pudesse estudar. Então, quando, com o passar do tempo, quando eu comecei a compreender como isso tudo funcionava, graças a eles, assim, eu tomei mais voz de chegar e dizer, olha, isso aqui pra mim não tá funcionando muito bem, desse jeito pra mim não tá ficando muito legal. Teria como a gente conseguir mudar isso aqui, como a gente tornar isso um pouco mais acessível, pra gente conseguir fazer alguma coisa que eu consiga participar. E, assim, eu achei isso muito importante, eu acho isso muito importante pra quem é deficiente físico, que tenha essa voz, que tenha essa coragem de dizer. Geralmente, a gente tem muita vergonha, a gente não quer incomodar, não quer chegar e falando. Mas é necessário que o mundo entenda que, principalmente onde você tá ali, pelo menos naquele momento, tipo, se você tá estudando, se você tá trabalhando, a empresa que você tá trabalhando, ou a instituição que você tá estudando, precisa entender que você faz parte da sociedade, que você merece tá ali incluso, você merece tá ali junto. Então, o que puder ser feito pra que você esteja ali integrado, participando de tudo, você chega lá e fala, explica, olha, eu quero participar disso e disso e disso, mas pra poder participar eu preciso fazer isso e isso e isso, eu preciso que tenham determinadas coisas pra que eu consiga participar. Então, é preciso, no real, ter essa voz de chegar e falar, porque enquanto a gente que passa pela situação não chegar dizendo o que a gente precisa, o mundo ainda vai enxergar. Porque todo mundo, geralmente, vive naquilo que conhece. Então, se a pessoa não se abrir pra um desconhecido, ou então quem vive não passar isso que tá vivendo, a sociedade, no modo geral, não vai saber lidar com isso. É isso. Eu queria que você dissesse exatamente o que você disse, que é importante que a gente fale, que haja uma conversa aberta o tempo inteiro. Exato. Quem não sabe dizer que não sabe e quem precisa dizer o que precisa. Porque, muitas vezes, as coisas ficam estagnadas porque a pessoa com deficiência, seja lá a deficiência que for, não diz o que precisa. Exato. E a pessoa que tá do lado de cá, que não tem deficiência, e vê a pessoa com deficiência, não adivinha o que precisa ser feito e também não pergunta o que não sabe. E aí fica aquele impasse, né? Nem eu digo e nem eu não pergunto e você também não fala. E eu queria que você dissesse o que você falou aí, porque eu falei. Primeiro, meus pais falaram, meus pais foram à frente. E aí, vendo o exemplo dos seus pais, você aprendeu como fazia e aí começou a fazer também, a pedir, a falar, a dizer como é. E aí, quando eu digo pedir, é solicitar. Eu preciso disso, né? O que eu preciso é disso. E quando a gente vai falar das necessidades por conta das deficiências, nem sempre precisa ser briga. A gente pode só conversar. Uma conversa bem tranquila. É só bater um papo. Exato. O que a gente faz muito aqui na Unison é isso. A gente conversa. Quando nós recebemos os alunos, o que é que você precisa? Quais são as suas necessidades? Às vezes, as necessidades são gigantes. Às vezes, nenhuma necessidade. Mas a gente precisa que o aluno diga qual é a necessidade. E a gente precisa querer atender as necessidades. Acho que o diálogo é fundamental, né, Isabel? Sim, nesse sentido. O diálogo é a peça-chave para que os dois lados venham compreender e entrar num acordo, né, do que pode ser feito para poder tornar aquela experiência o mais tranquilo possível para os dois lados. Bacana. Legal. Isabel, uma palavra para a gente terminar, assim, o que você gostaria de dizer para os alunos, para as pessoas, para quem... Sei lá, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ouvindo um podcast, que fala sobre deficiência física, que estão ouvindo uma pessoa que tem uma deficiência física, que vive a sua vida... Naturalmente. Eu gostaria de deixar, né, que não é impossível você viver uma vida comum em sociedade, mesmo tendo uma deficiência física ou qualquer outro tipo de deficiência que seja. óbvio que, assim, a gente vai ter um pouco mais, assim, de coisas para lutar para nós, mas, assim, você pode ser a diferença, igual eu fui a diferença chegando em algum lugar, na escola que eu cheguei, eu fui a diferença, e você pode ser a diferença nesses outros lugares. O importante é que você aprenda que você tem uma voz, que você pode e você deve ser ouvido enquanto um ser humano, enquanto alguém que necessita de ajuda naquele momento. E não é vergonhoso você chegar e dizer, ah, eu preciso disso para poder me sentir parte, ou então preciso disso para poder facilitar com que eu faça parte. Isso não é vergonhoso. Na verdade, só mostra que você tem coragem de viver aquilo que... Viver como qualquer outra pessoa. Isabel, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Bom honro te conhecer. Quando poder dar uma passadinha ali no NAP para a gente tomar um café. Deixa. Quero falar para o pessoal para acessar o Instagram do NAP, o nosso e-mail também, o nosso e-mail é nape.unissuan.edu.br, o nosso Instagram é arroba nape.unissuan, acessem as nossas redes sociais, sigam a gente, lá vocês vão encontrar todas as informações. Quer saber o que a gente está fazendo? Dá uma olhada no ambiente do aluno, no ambiente do professor, o professor também vai ouvir isso aqui, vai assistir também, dá uma olhada lá que vocês te encontram, tem uma aba do NAP no ambiente do aluno e no ambiente do professor, com todas as atividades e eventos que o NAP realiza, participa, chega perto, chega junto, pergunta o que é, aproveita, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade não, não é, Isabel? Isso aí. É isso aí, gente. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho